Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Opa, tamo junto! Chega mais nosso Pulseira de Prata no ar. Hoje é dia 6 de maio, está começando mais um Pulseira pela TVC Canal 13.1 e também pela Cultura FM. A partir de agora, informação, descontração e, claro, a sua participação aí, pra você que tá do outro lado da TV, pra você que tá do outro lado do rádio. E olha que alegria, hein? Hoje foi sorteio do caramba aí. Ei, meu Deus do céu, hein? Abraço aí a toda a nossa equipe que estão aí na externa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a fazer contato com eles, se tudo der certo, pra trazer a ganhadora aqui, sortuda, que vai passar o dia das mães bem, tá? Mas vamos, ó, sem delongas, vamos começar o nosso programa de hoje, porque o nosso programa hoje tá lotado com muitas informações, tá bom? Tem muitas notícias do setor policial pra você aqui de Três Lagoas, pra você de toda a região. Olha, homens foram presos por tráfico de drogas após agitando a polícia militar a realizar rondas pelo bairro Jardim Guaporé. O SIG apreendeu 314 quilos de drogas dentro de um carro que estava estacionado em frente a uma escola. Tudo isso e muito mais, você vai ficar por dentro agora, no nosso Pulseira de Prata, que está no ar, meu querido. Pega a sua cadeira, puxa a cadeira, vem com o Rodrigo Lucas, porque vamos nessa. O SIG da Polícia Civil apreendeu mais de 300 quilos de maconha nas proximidades de uma escola pública nesta quinta-feira em Água Clara. A informação, a notícia, agora pra você, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. A Polícia Civil, por meio do SIG, setor de investigações gerais, apreendeu mais de 300 quilos de maconha em frente a uma escola na manhã de ontem, ali em Água Clara. Os policiais civis faziam vasculhamento nas redondezas das escolas para impedir o tráfico de drogas e a comercialização de produtos ilícitos, quando avistaram um veículo Etios estacionado de forma estranha na frente da escola com a traseira rebaixada. Os policiais resolveram fazer uma verificação do que havia dentro do carro. Pela fresta do vidro, os policiais encontraram vários tabletes de maconha. O delegado, doutor Fernando Rossato, do SIG, de Água Clara, nos concedeu a entrevista e comentou um pouco sobre essa apreensão. O SIG realizava diligências no sentido de coibir o tráfico de drogas nos entornos dos colégios. Quando se deparou com um veículo com características de que estava carregado com um entorpecente, eu já vi que estava muito rebaixado. Ao analisar o interior do veículo através dos vírus, se constatou que realmente havia tabletes dentro, o veículo foi removido para a delegacia de polícia de Água Clara e ali foi constatado que realmente o que estava no interior do veículo era maconha. Os autores deles foram identificados, contudo, eles não foram localizados, apesar das diversas diligências. É importante ressaltar, nesse momento, a relevância da participação da população e das informações que a população passa para a gente. É extremamente relevante e importante que a população use alertes sobre situações suspeitas, sobre o tráfico de drogas e a gente garante que qualquer informação que seja passada para a gente vai ser mantida no anonimato. Ok? Obrigado. Depois de pesado, 314 quilos de entorpecentes foram levados para a delegacia, a qual foram registrados. Como o motorista e o passageiro do veículo não estavam no local, fugiram deixando os documentos. Os policiais agora tentam identificar o local onde eles residem, onde eles estão amasiados para poder fazer a autuação dos mesmos pelo crime de tráfico de drogas. Vamos nessa, a gente vai seguindo com o nosso programa de hoje, nessa sexta-feira, comecinho de fim de semana. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa, gente? Eu tenho uma dica especial para você agora, que quer fazer aí o seu consórcio. Isso, quer fazer o seu consórcio, quer pagar muito menos, porque muitas vezes as pessoas vão até o financiamento, que é o carro de imediato, mas acaba pagando 3, 4, 5 carros, né? É um valor absurdo. Ó, com a Autoeste a gente facilita para você. Roda, Bessana. Rodrigo, hoje estamos aqui direto da Autoeste, da Chevrolet, lógico, para sempre, né? Está mostrando os nossos carros e os nossos benefícios. Mas eu venho com outra dica aí para você, telespectadores e nossos ouvintes. Hoje eu vou fazer uma brincadeira com você. Você que está aí ou ouvindo ou assistindo, você faz um investimento? Hoje você guarda um dinheiro na poupança? Se sim, legal, muito bom. Se não, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Hoje, para para pensar assim, na semana passada, você gastou R$ 130,00 à toa? Com alguma coisa supérflua, com alguma comida que não precisava, né? Ter pedido fora da sua casa? Muitos gastam assim. Se você pensou, putz, sim, eu gastei à toa. Então, pare de gastar à toa. Você sabia que o nosso consórcio programado, Alto Oeste Chevrolet, você pode fazer uma economia aí mensal e por dia você vai guardar R$ 18,00 e adquirir um crédito de R$ 42.000,00? Sim, você está fazendo uma poupança forçada para você. Pense assim, ao invés de pagar boleto para os outros, hoje eu vou começar a pagar um boleto para mim, eu vou fazer um investimento para mim. R$ 18,00 ao dia, R$ 130,00 na semana, você pega um crédito com a gente de R$ 42.000,00. E outra dica, esse crédito você pode trocar, comprar um veículo ou mesmo você pode resgatar em dinheiro. Lógico, antes do grupo terminar, nós temos a regra do Banco Central, mas que eu posso te explicar e nosso time de especialista aqui da Alto Oeste também. E você pode também fazer um capital de giro. Então você está fazendo um investimento de R$ 42.000,00 com R$ 18,00 ao dia. Aquele que pensou, eu guardo na poupança, se você guardar R$ 500,00 ao mês, em 10 meses você pode ter R$ 5.000,00. E com a gente em 10 meses você pode ter R$ 42.000,00. Vem para a Alto Oeste Chevrolet, que a gente sempre traz dicas para você, não só para troca de veículo, mas também de investimento. Obrigada! Valeu Aninha, forte abraço para você, forte abraço a toda a equipe aí. Da Alto Oeste Chevrolet, é isso que eu falo, profissionais capacitados para atender você. Passa lá, sabe? Pessoal acompanha você, é muito bacana o atendimento. Alto Oeste, você pode ligar. Deixa eu dar um passinho para cá, está aí, 3-2-2-1-10-0-0, tá bom? E olha, vamos seguindo com o nosso programa, porque dois homens foram presos por tráfico de drogas após o Ojetan, da Polícia Militar, realizar rondas pelo bairro Jardim Coaporé. Põe na tela do pulseira, vamos lá. O Ojetan, o Grupamento Especial Tático de Motos da Polícia Militar, realizou a prisão de dois homens por tráfico de drogas, no final da tarde de ontem, na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Coaporé. Os policiais faziam rondas pelo local, quando avistaram dois homens conversando com um usuário de entorpecentes. O usuário saiu e a dupla tentou correr ao ver os policiais. Foram alcançados e revistados. Com um homem de 22 anos na rua, os policiais encontraram aí R$ 12,00 no bolso. Com um homem de 28 anos que tentou fugir para dentro da residência, que era suspeita de ser uma boca de fumo, os policiais encontraram uma faca com resquícios de droga, uma sacola com cortes já para poder embalar o entorpecente, R$ 200,00 em cima de uma pia, além, é claro, de 5 gramas de crack que estavam jogados ali no portão da residência. A dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, junto com um viciado que chegou na hora querendo comprar crack. A dupla foi autuada em flagrante pelo delegado que ouviu eles. Depois de serem autuados em flagrante por tráfico de drogas, os dois homens foram levados para o Presídio de Segurança Média, onde irão aguardar pela audiência de custódia. O viciado prestou depoimento e foi liberado. Muito bem, tá aí, tá certo. Ó, deixa eu aproveitar aqui para mandar um abração especial para o seu Moisés, a dona Cláudia, lá do Jardim Guaporé, um. Ô, seu Moisés, um abração para o senhor aí que está ouvindo a gente, né? Ele falou que ele fica ligado com a gente no rádio, quando passa o pulseira lá ele já liga a TV para acompanhar a gente. Estava hoje, de manhã, lá na Praça Ramstavet, onde foi sorteado agora há pouco o carro da promoção. Pensa no senhorzinho, gente boa. É, meu querido. Um abração para você. Ô, dona Cláudia, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela audiência, pessoal, lá do Jardim Guaporé, um. Sempre ligadinhos com a gente aqui. Ó, vamos dando o prosseguimento com o nosso programa. Nós falávamos sobre os furtos de fios de cobres aqui em Três Lagoas. E olha só, não é só aqui não. Na capital também tem o mesmo problema. O Geliel tem as informações, põe na tela do pulseira. Vamos lá. Muito bom dia. O destaque dessa sexta-feira vai para um crime que está cada vez mais recorrente aqui na capital. Logo cedo, o chefe de fiscalização de trânsito da Agetran, o Carlos Guarini, nos avisou aqui sobre um furto de fio de cobre vindo de um dos semáforos de uma das mais importantes vias aqui da capital, que é a Avenida Afonso Pena. Aí é bom a gente lembrar que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, por meio da Polícia Civil e da Polícia Militar, deflagraram na última quinta-feira a Operação Vastum para reprimir esse tipo de crime que acaba prejudicando muita gente. Ao todo, foram vistoriados 57 locais entre estabelecimentos comerciais de compra e venda de recicláveis e residências do centro e das regiões Segredo, Bandeira, Ayanduizinho, Imbiruçu e também Lagoa, resultando aí na apreensão de quase 900 quilos de fios de cabos de rede de cobre e também de alumínio. Segundo o delegado responsável, Wellington de Oliveira, o diretor do Departamento de Polícia aqui da capital, a Operação Vastum aí deflagrada tem um caráter educativo e preventivo e também um caráter repressivo. Ao todo, foram conduzidas para as delegacias aqui de Campo Grande de 12 pessoas flagradas com cobre sem origem que acabaram sendo autuadas e irão responder por receptação. Ainda foram realizadas também três prisões em flagrante e cumpridos dois mandados de prisão. Atualmente, o quilo do cobre pode ser comprado por valores que variam de R$ 35 a R$ 41, o que tem fomentado a prática de furtos, principalmente por parte de pessoas em situação de rua e também de usuários de drogas. Isso de acordo com o coronel André Henrique Macedo, comandante do Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar. E não é somente nos bairros ou na Afonso Pena que isso tem acontecido. Existem também bairros aqui da capital já conhecidos por serem alvo de queima desses fios para extração desse material, tornando a situação ainda mais grave. É com você. Muito obrigado, Gileal. E a situação, ela se agrava ainda mais porque não é só na capital, não. Principalmente nas cidades do interior. É uma das modalidades de roupa que vem crescendo em Três Lagoas também, esse furto de fios elétricos. E olha, atenção para você não ser a próxima vítima. Eu tenho uma reportagem especial sobre isso e você vai conferir agora. Fica ligado, põe na tela do pulseiro. Um tipo de delito que vem crescendo e está se tornando rotineiro em Três Lagoas é o furto de fiação elétrica. Essa ação criminosa interrompe de forma inesperada o fornecimento de energia, causando prejuízo e outros transtornos. Somente de janeiro a abril deste ano, foram registrados 30 furtos no município. De acordo com o delegado Ailton, titular da Delegacia Regional de Três Lagoas, a polícia está trabalhando e atuando para prender os autores no município. Hoje esse é um problema que atinge não só Três Lagoas, como o estado todo e até o Brasil. Mas o que a gente vem percebendo aqui é que várias pessoas estão sendo presas, comerciantes que vêm receptando esses objetos também estão sendo presos. Enfim, todo o policiamento está empenhado visando combater esse tipo de crime. Segundo ele, uma das dicas para não se tornar a próxima vítima é procurar utilizar utensílios de segurança para que iniba a ação dos bandidos. É importante, se o imóvel estiver fechado, procurar fazer uma segurança nele com cerca elétrica, coisa desse tipo, que impeça a entrada desses indivíduos. Também pedir para que vizinhos fiscalizem, fiquem de olho nesse imóvel, percebendo alguma atitude suspeita de algum indivíduo tentando ou praticando esse furto, que acione as forças policiais para que essa pessoa possa ser presa em flagrante. O número de casos registrados em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, tem crescido. A polícia está investigando para chegar a fundo nesses indivíduos que cometem esses delitos. De acordo com a polícia, a pena para quem furta é de dois a oito anos. E já para o receptador, a pena varia de três a oito anos de reclusão. Além do risco de ser penalizado pelo crime, o perigo maior é que, ao furtar os cabos, pode ocorrer uma descarga elétrica. O representante da concessionária de energia elétrica, Fábio Costa, orienta a população para que comunique à empresa quando presenciar alguns fios soltos na rede. As consequências para quem realiza esse tipo de ação e manuseia diretamente partes energizadas de um cabo podem ser muito graves, desde a morte ou mesmo uma lesão irreversível, como a perda de um membro ou fratura por queda. Além de todo o perigo que envolve a situação, o furto de cabo também deixa muitos clientes, muitas casas sem energia elétrica, podendo afetar toda uma comunidade. Além disso, se você andando pela rua, observar fios de energia pendurados ou soltos na rede, por favor, comunique à concessionária imediatamente, para que a gente tome nossas providências. Pode ser por meio de qualquer um dos nossos canais de atendimento, inclusive no telefone 0800 701 0102. Um projeto de lei regulamenta a forma que os ferros velhos de Três Lagoas devem proceder na aquisição de materiais de cobre similares para tentar coibir a comercialização irregular deste material tão cobiçado pelos criminosos. A lei determina que pontos de compra e venda de ferro velho que adquirir cobre sem a devida certificação da origem pode ser responsabilizado no crime de receptação e corre o risco de ter o alvará de funcionamento cassado. O estabelecimento comercial também pode ser interditado. Complicada a situação, o golpe que vem crescendo cada dia mais aí na região, né? É, a polícia está ativa aí para tentar prender esses indivíduos que estão praticando esse tipo de furto aqui na nossa região. Bom, não temos tempo mais para nada, beijo no seu coração. Quero desejar um ótimo dia das mamães, a todas as mamães que estão acompanhando o Pulseira de Prata. Beijo no seu coração, especialmente minha mãe, Dona Márcia, que está ligadinha lá. Dona Márcia, beijo para a senhora, viu? Bom fim de semana para você. A gente se fala, a gente se vê na próxima segunda-feira, hein? Tamo junto, um abraço, até mais. Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor.